Bom dia, vamos preparar aqui o grafiado com argamassa AC2 Aqui a nossa pedra, a gente peneira com duas peneiras, uma grossa e uma fina Olha as pedras aqui, pode misturar aí, com um pacote pode colocar duas porções, duas porções com a mão aqui assim, certo, a nossa pedra aqui acabou, peneira de novo, peneira em duas peneiras para que a pedra fique bem selecionada, no caso assim, no tamanho só A nossa área é aquela área ali lavrada, quando passa nas duas peneiras, fica a pedra com uma vitola só, enquanto ele mexe aqui, vou mostrar ali como é que tá ficando Ó, a gente trabalha com as empenadeiras lisas né, ó, fica tudo bem riscado, a gente passa argamassa com uma empenadeira de aço né, do lado liso, passa argamassa e em seguida que a gente faz com a gente faz com as empenadeiras com as empenadeiras, assim ó, sempre subindo, certo, e sempre molhando as empenadeiras, para que ela não seque, principalmente nas emendas, ó, que é uma emenda, praticamente, se não dá para perceber a emenda. Em seguida que a gente passa, a gente faz, usa um preguinho ou uma chavinha de fenda, um araminho ou um preguinho, e a gente faz o risco assim ó, porque a pura pedra, se for espalhar, ela sempre vai ficar falha, aí você completa as falhas com esse ferrinho, certo, riscando, pode riscar bem à vontade, pode riscar o que tiver bastante falhado, certo, você risca, risca, risca e torna passar as empenadeiras, para que o risco fique bem uniforme, ó, vou mostrar para vocês como é que fica, certo, ó, fica bem unido mesmo o riscado, é, e o grafiado pronto pessoal, é muito caro, se eu não me engano aí está quase 200 reais o latão, e com argamassa não tem problema, fica bom, certo, fica bem, bem uniforme o risco, certo, a gente vai passar aqui nessa parede, para vocês verem, ó, dá uma olhadinha na parede ó, principalmente na emenda, é, tem que ser essa pedra, né, para que ela acabou, e aí 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 ou E aí 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 Vou pintar agora O que é? Espalda Espalda O segredo é só caprichar bem nas emendas Espalda 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 Vou dar um pouquinho Também sei pessoal Vou passar a gente na lagueira Sempre num só sentido Entre pra cima e pra baixo Pra cima e pra baixo Aqui as pedras Corram num sentido só Não fica a risco acima Entendeu? Deixa eu passar pra cá Faz mais um pouquinho Ó pessoal Tá vendo essas falhas aqui Aqui ó A pele se acabou Eu vim levar até mesmo O segredo de ele ficar bem lindo Ó a diferença dele Certo? Usando um ferrinho Sem um ferrinho Algumas falhas Certo? Certo? Tanto mais receio Um pau de empenadeira fechou um bocado Mas sendo bem riscado Aí já fechou mais né? Diminhou um pouco Olha só Olha só Olha só O que ele vai passar Com a empenadeira Que ele vai diminuir um pouco O risco E vai ficar Com essa forma aqui De preferência para a massa C2 De preferência para a massa C2 É Caso vocês for fazer em fachada Onde pega muito sol quente O interessante é Aplicar Um metro quadrado Para que a massa Não seque Não murcha Porque no caso Quando ela murchar Secar A tua emenda Não vai ficar legal Então Sempre do lado fora A fachada O certo é fazer De metro em metro Até um metro e meio Já dá para puxar Depois que você riscar Não faça as empreendedoras em forças Um pouco leve Um pouco leve Só para inciscer nos riscos Certo? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vai se completar com mais uma massinha Nossa Estou com o braço cansado E aí E aí E aí E aí E aí Eu preciso aplicar algumas argamatas em algumas falhas do buraco. A passagem de pernadeira torna arriscado nessa falha, entendeu essa falha aqui, aqui outra falha, entendeu, certo, vai ser aplicado mais argamata, torna arriscado e seguir a passagem de pernadeira novamente. Dá para vocês perceberem que falta arriscar. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.